Olá seja bem-vindo para mais um vídeo no canal meu nome é Victor do canal O tá na varanda e hoje o nosso vídeo tá coisa mais do que lindona sabe por quê Porque vai envolver adubo principalmente para você que tá com a planta feia no inclusive tô recebendo várias mensagens falando Victor pelo amor de Deus já usei vários adubos nas minhas plantas e nunca tem resultado fica com a gente até finalzinho porque eu vou te dar essa dica de adubação agora sem gastar tanto dinheiro para você fazer essa tua planta crescer desenvolver fazer ela ficar mais bonita do que essa porreca que você tá tendo aí mas onde a esmaga nesse lá e compartilha com o máximo de pessoas e para você que é novo se inscreva no canal também vem com a gente então vamos lá meu querido amigo e minha amiga muita gente vem comentando nos meus vídeos falando Victor pelo amor de Deus eu tenho uma zamiocuca eu tenho uma suculenta eu tenho um antúrio eu tenho uma flor de maio que nunca cresce não vai para frente não desenvolve eu quero te passar essa adubação agora justamente para você que tá com uma planta feinha fazer ela crescer da melhor forma que existe sem gastar tanto dinheiro primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte corre pega uma garrafa pet corta ela no meio pega mais ou menos 12 litros de água preferência água sem cloro a gente vai em floricultura em agropecuária que a casa de ração e tenta encontrar essa adubo aqui ó melhor adubo que existe para planta crescer de uma forma natural seria o humus de minhoca tá bom são as fezes da minhoca custa mais ou menos entre 4 99 até 7 99 2 quilos vem desse jeito aqui em 12 litros de água a gente vai colocar quatro colheres de sopa pronto gente colocou as quatro colheres de humus de minhoca em 12 litros de água a gente vai mexer mais ou menos dois minutinhos até de sober bem e Victor o que que tem a ver humus de minhoca com as plantas lembrando que o humus de minhoca ele tem a vantagem porque ele tem maior resistência dentro da planta ele retém a água dentro da planta ou seja ele tem tudo que aquele adubo caro que você ia comprar também para fazer a planta crescer um adubo bem barato faz de uma forma natural sem gastar tanto dinheiro tá bom mexer os dois minutinhos que a gente vai fazer pega esse recipiente deixa ele lá debaixo de uma pia no local sombreado não coloca sol para ele deixa três dias parado não vou tocar nele depois de três dias você vai ter uma solução mais ou menos desse jeitinho aqui já vai estar todos os nutrientes liberar dentro da água você mexe mais um pouquinho e aí você corre vai naquela tua planta que já tá feia você tá pensando em desistir dela e aduba de sete em sete dias pode encharcar até sair lá embaixo porque você só vai molhar de sete sete dias encharcou bem corre para tua outra planta que não vai para frente não desenvolve você molha sem falhar de sete em sete dias funciona para flor funciona para suculenta funciona para qualquer tipo de planta e o bom dele que é orgânico e natural não vai acreditar a plantinha tá bom vi que tu horta na varanda tá aqui para te ajudar primeiramente para você chegou até aqui no finalzinho com a gente não esmagou nesse like já esmaga nesse like compartilha com o máximo de pessoas e venha hoje se inscrever no nosso canal porque todos os dias vai te dar uma dica incrível aqui de adubação para tua horta para tuas plantas vi que tu horta na varanda até a próxima corre depois volta aqui no comentário para dizer o teu resultado e um grande abraço